É muito difícil você ganhar uma copa se você não tiver a união, é um grupo muito unido, muito determinado, disciplinado, garra, esforço, porque uma coisa é um grupo de jogadores, outra coisa é um time, para você ser um time você precisa deixar os interesses pessoais de lado e você colocar na cabeça, colocar como prioridade o objetivo do coletivo, que é a conquista. O Bebeto sempre foi um jogador que fazia essa função do Romário, o Lacorunha jogou comigo, ele era um dos principais protagonistas do time. Você vê um jogador como o Bebeto voltando para ajudar o time, ou seja, fazendo um sacrifício em benefício do coletivo. O mais difícil foram dois jogos contra os Estados Unidos, 4 de julho, dia da independência, acabamos ficando com um jogador a menos, acabou se complicando. Esse jogo foi um jogo difícil, mas depois contra o Landa, pela experiência do time, a Holanda que sempre dá muito trabalho para o Brasil, aquele gol do Branco, Salvador, foi aquele momento, o jogo foi bem complicado, foi o mais difícil para nós. A melhor lembrança que eu tenho na final é quando o Bayern chuta o Pérez para fora, né? Esse foi o melhor momento para todos nós brasileiros, né? Mas também tem um momento lá, um lance pessoal, né? Que eu chuto quando ele faz uma defesa parcial, a bola bate na trave. Para mim foi um momento pessoal bacana, mas sem dúvida o momento que o Bayern chuta o Pérez para fora foi aquele momento realmente que todo o trabalho de 4 anos, os 24 anos de espera, a conquista do Brasil novamente resgatando aí esse futebol, reivindicando novamente uma liderança no futebol mundial, que naquele momento estava questionada, né? Por causa de 24 anos sem conquistar um título. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho